E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou Logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, eu sou Logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, eu sou Logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, eu sou Logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, eu sou Logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, eu sou Logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, eu sou Logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, eu sou Logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Seu doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo fala, tudo pra vida aqui, tudo tá mandando, eu te puzei gol. Dime que nesse MC pra consabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo. É, tô no baratena, tipo atena, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, pois não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria, só quando gostaram eu escrevo isso. Mais do que isso, mano, você pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, abacaxi, nem enche barriga, mas me encheu de milhões. Eu não sei, você joga boom bap ou qualquer bitch agora, irmão, te ensino, sou sensei. Eu vou nascer como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu. Eu não precisei, eles que vão gritar. Agora que tá tudo bem. Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha que sem copiar alguém. Que utilidade na verdade também que você não tem, mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem pacuado, com alguém. Não, não, eu não me importo com isso. Na verdade, mano, você é comum. Mano, eu não mato em um rei. Trabalhei e me tornei um. Mas eu já vejo agora como eu faço. Desde aqui comigo, o J-Luke tá chegando na levada, eu vim pra tirar seu espaço. Mano, eu tô falando pra caralho. Tá ligado, mano, aqui eu sei. Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei. Mano, você fala que é sensei. Mano, você sabe o que você manda? Mano, eu vou explicar a sua boca, que é a faixa preta, a nossa faixa branca. Você trabalha se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso. Mano, o Espírito Santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo louco. Olha o que esse cara fala. Mano, repara, se quem delia. Pode perguntar lá no meu bairro, quando que teve 200 mil na Bahia. Mano, repara, se inscreva no canal, você não precisa de todos os vídeos que eu não sou de apesado. Vamos vencer. Caraca, no meu estado tá falando, merda, cê corre perigo. DizCar� que cê é conhecido como quer comparado tu comigo. Ei, mano agora pode pá. Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não pagu a minha passagem, cê sabe te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou o pior Tá ligado mano, então pode pá Realmente a trânsito catagomia, força de vir no seu estado aqui pra te matar Explica, puxa a vibe com um e te ataca com a outra Não conhece, voltou pra isso Volta pros funk, que acho que lá cê era compromisso Já que cê só tinha que sarrar no perdão Se sentir trapista, favelado, malfazão Mas hoje você perdeu o cuzão No terreiro onde Dudu pisa, não existe punk de galodão Volta pros funk, que morou Boca, cê falou que bate com uma mão, depois vai pra outra Suave do funk, você relembrou Eu não fujo, eu pato de frente, aqui a cria do corredor Coisa que cê não conhece, você tá perdendo Por isso meu ganho que você não tá entendendo C'est a gata te espancando, e geral tá vendo E olha aqui nem a montagem do minigame Os homens subiu, é só choque de 10 mil volts Você é cria do corredor, eles brotaram, cê foi igual Bolt Ficou pra soltar pela favela, ou não? Já que você é só povo, cê não passa de um bruxo Demorou, eu fui os cria, e corri igual Bolt Depois eu fui pra laje, e peguei minha coach Cê não aceita, peguei os caras, pagamos de mal Subiu pra laje, pegou sua coach e se fudeu Virou notícia, trouxa armado em cima, morreu Falaram que o tal do Dudu pegou no mic e deixou um corpo pro chão Demorou parceiro, deixou mais um corpo no chão E a plateia viu que gerou uma multidão Mas deixa eu te falar parceiro Aquilo ali era tudo fachuto Eu queria pegar tu em lenço Ih, tá pagando de Michael Jackson Mas você não foge a sua morte Porque cena é bom Mas sabe por que é o que me trouxeram as rimas? Eu tô em capa de jornal E não foi com balas, foram com rimas Aê, aê Se o assunto é perder, resolvi me aprimorar Porque hip hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O Rock Lee se esforçou A Madara vai pro seu lugar Você pega pra lá Hoje não tem perdão Se acaba de mostrar que tem revolução Hoje você não conta com a sorte Falou Rei Jesus perdeu e virou um Megazô Abre minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz e cê lembrou pela metade Sem Rock Lee nem Madara agora você quer comparar Então cê fica puto, você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Então cê fica puto Pode ficar forte o que for Lembra que o alien é teu Abre o meu coco Você é indelinquente Abre o meu coco Injetei ideia na minha mente E seu pulpo Cê vai falar que é o Naruto Pensamento com o Kuruto Pautifica a devolução Injetei ideia que a pessoa é necessitante Da aldeia que eu vi O nome dessa porra é anabolizante Na prática Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática vacilão Da aldeia que eu vim Não é anabolizante É tricampeão Seu pulpo Essa batida Tricampeão E cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguida As melhores batalhas aqui no canal No meu seu olhadeiro rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho É nóis Ei, ei Não foi pro nacional Passou verganha perante seu povo Saiu da seletinha Vai perder o pra mim de bom É ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho E pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal E também na comunidade do canal Sempre deixar o link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal